Tu acha que eu não quero nada de nada Cuidado que eu tô preparada Meu fogo tá discreto, controlado Tu tá jogando bola com granada Se quiser, vem sem medo pro meu mundo Gosto que eu não vai bem fundo Se não sabe, eu te ajudo Vai ficar assim Vem sem medo pro meu mundo Gosto que eu não vai bem fundo Se não sabe, eu te ajudo Deixa eu te contar Eu sou pior do que cê possa imaginar Eu sou pior do que cê possa imaginar Eu sou pior do que cê possa imaginar Eu tenho a língua despeada É uma frase, uma navalha Sou mais quente que o Saara Eu não tô nem aí Por que cê pensa o que cê fala? Se eu soubendo na escala De santa, não tenho nada Se quiser, pode vir Vem sem medo pro meu mundo Gosto que eu não vai bem fundo Se não sabe, eu te ajudo Vai ficar assim Vem sem medo pro meu mundo Gosto que eu não vai bem fundo Se não sabe, eu te ajudo Deixa eu te contar Eu sou pior do que cê possa imaginar Eu sou pior do que cê possa imaginar Eu sou a Königa de Troncestaden Boa!